Nego, cê não pode esquecer É que agora elas olham e chamam de bebê Só porque eu passo na TV Tô deixando tudo lento É que eu sou mago do tempo Bicho, eu falei que eu não quero mais É que agora eu ando de Bugatti Fogo na body Ela fala que eu sou muito hard Como as amigas eu to muito baile Esse moleque não tá na minha festa Minha mira vai bem na sua testa Aqui cheira o outro na testa Derrapando dentro de um Tesla Minha arma automática a te machucar Eu carrego One Piece, você nunca vai achar Nem te conheço, quer vir falar A sua garota marcou de encontrar Quer bater de frente, então pensa bem Acho que cê vai acabar sem dentir Tem sharingan e nem uso lente Filho da puta, então sai da minha frente A cada passo eu te passo Eu me sinto até no espaço Eu acho que virou clichê Fala que cê não tá do lado Cara, você me quebrou na metade Isso foi muita maldade Você era uma princesa Mas o foda do parceiro é melhor no toque da Bugatti Fogo na party Ela fala que eu sou muito hard Com as amigas eu to muito baile Esse moleque não tá na minha festa Essa mira vai bem na sua testa Aqui geral te detesta Derrapando dentro de um Tesla Isso foi um preço a ser pago Sei que muitos fáceis querem tá do lado Essa mina me chama de namorada Calma com a dela que eu nem sei seu nome Ah, ok Troca de vadinha igual eu quem Tô no faroeste, eu que faço as lãs Mais uma vez, nossa cara foi pay Sua beat eu peguei, nesse beat eu matei Queria falar há muito tempo Acho que eu já matei uns 10 caras Fora aqueles que eu não lembro Mas falando sério agora Eles sempre vão criticar Senta tudo na minha janela vendo o tempo passar Ehhh, ehhhh, ehhh, ehh, ehhhh, ehh, ehhh